O programa de integração da Escola do Legislativo da Câmara Municipal capacitou os servidores do apoio legislativo e subprocuradoria legislativa. O curso acontece no plenário livre inciso, respeitando as medidas de biossegurança por conta da pandemia do novo coronavírus. O diretor legislativo da Casa, Márcio Goulart, esclareceu as principais dúvidas com o objetivo de facilitar a tramitação dos projetos e proposições na Câmara. Nós temos a intenção de esclarecer as principais dúvidas da assessoria na hora de protocolizar uma proposição. Como por exemplo, se o vereador tem a prerrogativa, se a iniciativa é realmente do Poder Legislativo, para que não existam vícios de iniciativa ou algum erro na técnica legislativa no momento do protocolo das proposições. Isso facilita a tramitação, facilita com que os pareceres sejam pela tramitação e facilita de uma forma geral a aprovação dessas matérias. O subprocurador de assuntos legislativos, André Viana, explicou como agilizar o fluxo de trabalho entre a Procuradoria e as comissões. A subprocuradoria, como a gente analisa as proposições e elabora o parecer jurídico, nós vamos destacar o que mais a gente encontra de imperfeições, que a gente anota em ressalvas, nós vamos destacar aqui para os colegas, para que ele dê uma atenção melhor na hora de elaborar e fazer o seu projeto. A gente vai buscar mostrar esses pontos e com isso dar uma maior celeridade na tramitação do projeto.